Super Pop, Power Star, DC Boy, Prime Rádio, Jodri Be Music, Be Sound, Music, Boy, Senni Brothers, They Round the Boots, Sakai Jarni, 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 Jarni Eheri, Dil Ki, Te, Jari, Daewai Eheri, Dil Ki, Te, Jari, Daewai Tarat, Dhelein, Jodai Eheri, Dil Ki, Te, Jari, Daewai Tarat, Dhelein, Jodai Oh, Chorey, I Love You Oh, Chorey, I Love You Tarat, Dhelein, Jodai Tarat, Dhelein, Jodai Dil Ki, Te, Jari Eheri, Eheri, Dil Ki, Te, Jari De, Vaai Tarat, Dhelein, Jodai Kya? Kya? Tarat, Dhelein, Jodai 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 Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe 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 Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Tôrita a primeira paz Tôrita a segunda paz Paiar me dô kô káyô ho páni pí nãi páyô ní KIA? 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 Ehe hê рабi chori tane dhoñi aileg bushali My thai chori tane dhoñi aileg bushali Devaana khoость paris look of fame KIA? Chori tane dhoñi aileg bushali Dataiste vาง an akho appba I love you 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 I love you